O que é isso? Oi, estão fazendo o quê aqui? Na Halloween. A gente saiu pra pedir doce. Vocês estão sozinhas? Tem um cara esquisito de máscara branca. Onde? Querendo meio que brincar de esconde-esconde com a gente. Onde vocês viram ele? Está ali. Ai, meu Deus. Fujam! Vão pra cá agora! Estranca a porta! Não! Anda! Matamos o Michael. Minha avó começou um incêndio. Ninguém te contou. Contou o quê? O Michael Myers está vivo. Mas ninguém sobreviveria àquele incêndio. O bicho-papão foi atrás da gente há 40 anos. Nós somos os sobreviventes do Michael Myers. Laurie, o que faremos? Vamos lutar. Mãe, nossa família vai acabar com ele. Vamos caçar ele e colocar um pão copinão nisso. Ah, morre esta noite! Ele não vai parar de matar até pegarmos ele. Seguindo as localizações, dá uma linha reta. Direto para a casa da infância do Michael. Tem alguém na nossa casa. Ele vem atrás de mim, mas eu também vou atrás dele. Não, você quer matar alguém? Então me mata! Michael! Eu quero arrancar aquela máscara e ver a vida saindo dos olhos dele. A CIDADE NO BRASIL